A convidada do segundo episódio do podcast da Mega Q de Ser Natural traz frutos com o patrocínio da Pedra Chabores encontrou a felicidade a viajar. Enquanto estava ainda na faculdade a tirar o curso de comunicação social foi numa missão de voluntariado por Moçambique e foi aqui que a paixão pelas viagens começou a crescer. Mas poderia estar aqui a enumerar todas as viagens que já fez, muitas delas à boleia e completamente sozinha mas basta passar pelas suas redes sociais Boleias da Marta para perceber a singularidade e a quantidade também destas viagens. Uma verdadeira contadora de histórias através das suas fotografias, Marta Duran está aqui hoje para nos mostrar como a sua intuição e naturalidade lhe proporcionou experiências que mudam a sua vida e se calhar também a vida de outros. Bem-vinda, Marta. Olá, obrigada por esta introdução. De nada. Espetacular. Como é que tu estás? Está calor? Está muito calor. Mas temos que nos queixar menos, não é? Porque há pessoas que passam bem piores. Ah, sim, sim. Eu acabei de vir de sítios que estavam tipo 43 graus, portanto. Marta, diz-me uma coisa primeiro de tudo. Como é que nasce este espírito de aventureira? Ou seja, achas que é da tua natureza sempre teve lá algo ou também foi crescendo? Eu acho que na minha natureza foi só levantar-me quando era pequenina, sentar-me e ver National Geographic. Ok. Portanto, aí era a natureza de querer explorar mais e ver mais. Mas na minha família isto não existia, portanto, eu nunca tinha viajado com os meus pais para fora. Tínhamos ido à Disneyland e pouco mais. Então, surgiu essa necessidade, quando estava na faculdade, de procurar algo mais. E eu lembro perfeitamente, os meus amigos iam todos para o Algarve de férias, para os copos. E tu não tinhas esse interesse? Não tinha, eu queria mais. E fui fazer, neste caso, ao longo dos três anos da licenciatura, três missões internacionais de voluntariado. E foi, portanto, já foi há dez anos atrás. Foi aí que nasceu este bichinho. Essa foi a primeira grande viagem que tu fizeste? Foi, foi assim a primeira viagem de sair das ruas da minha cidade, não é? E logo para o continente africano, fui para uma aldeia no meio do nada, onde rodava para ter água. Rodava as tonais para ter água e não saia água, eu tinha que embobear a água. E tudo em redor era muito diferente do que eu conhecia. E nessa altura, ou seja, hoje em dia, acredito que já não seja da mesma forma, mas nessa altura não sentiste um choque? Claro. De o que é que eu estou aqui a fazer? E foi um choque bastante grande que me levou a querer voltar e voltar e voltar, mas acima de tudo a regressar e trazer comigo a mudança. Porque nós, nos sítios a que vamos, não vamos fazer rigorosamente nada. A mudança está em nós próprios e depois nos nossos amigos, na nossa família e cativar um bocadinho para eles serem melhores, não é? Melhores, no sentido de cidadão e de olhar o mundo com outra visão. Eu olho para as tuas viagens que tu fazes, eu diria pessoalmente como um ato de ousadia e de coragem, até porque não é qualquer pessoa que o faz. Tu vês também desta forma? Ou achas que é uma visão de quem nunca experimentou e de quem nunca arriscou? Não. Porque há pessoas que gostam mais de conforto que outras. Claro. E é justo. Há viagens que eu faço, que tenho amigos que escolhem para mim e nem que me pagassem, não é? Portanto, e está tudo bem com isso. Sim, sim, sim. E há pessoas que não gostam de viajar. Claro. E também se toda a gente gostasse de viajar, também seria um problema, provavelmente. Portanto, claro que é preciso ter alguma coragem e ousadia para se atrever a viver o mundo desta forma, não é? Desde viajar à boleia sozinha, fazer couchsurfing, que é ficar em casa de desconhecidos. Viajar de bicicleta, eu em 2019 fui de bicicleta até à Guiné-Bissau, desde aqui de Lisboa, sozinha. Portanto, claro que não é qualquer pessoa que tem esta coragem. Eu às vezes até penso, mas eu tive esta coragem, percebes? Mas eu às vezes também me questiono e agora com estes anos também de viagem, às vezes penso, opá... É preciso uma boa intuição para se fazer esse tipo de viagens? Eu acho que... E achas que tens uma boa intuição? Eu acho que a intuição já me salvou muitas vezes. E aquele sexto sentido que nós mulheres temos, dizem que não digam que não, mas nós temos, de ter que negar uma boleia porque senti... E se calhar também estava a ser eu a julgar, e eu digo para não julgar, mas às vezes... Acontece, claro. Julgar também nos pode salvar, e o medo, também estávamos a falar um bocadinho do medo, o medo também nos pode salvar. Há tantas, estou super confortável com a viagem porque está a correr tudo lindamente, mas se eu tiver um bocadinho de medo... Em que contexto é que o medo te salvou? Consegues identificar um momento? Não sei se consigo identificar um momento, mas lembro perfeitamente de uma boleia que apanhei, que o senhor estava com segundas intenções, e eu estava com medo... E era claro logo desde o início? Não foi claro desde o início, foi uma percebente de depois já estar dentro do carro, e eu tive que... estava com medo, não mostrei o medo, mas tive que mandar dois berros, dizer que ia chamar a polícia, ele depois encostou e deixou-me sozinho. Mas às vezes temos que ter medo e dizer que não também. Já em alguma das tuas viagens tu pensaste que se calhar não devia ter vindo para aqui, arrependo-me de estar aqui. Não. Nunca aconteceu? Nunca aconteceu, já me aconteceu, foi estar no sítio, querer viver muito uma experiência e ter medo de a viver, mas mesmo assim fui... Mas mesmo assim foste. ...fui fazer, e não me arrependi. Foi na viagem de bicicleta até à Guiné-Bissau, há um comboio, que é o maior comboio do mundo, que passa na Mauritânia, portanto é um comboio de dois quilómetros, que faz um percurso de horas e horas e horas a fio, e eu tinha que ir para o meio do deserto, apanhar um vagão, entrar dentro do vagão de minério, e sozinha, portanto tive bastante medo, mas disse, eu não sei se vou voltar a cá. E nesses momentos como é que tu combates o medo? Como é que não é mais forte, nem sabes explicar? Nem sei explicar, não sei. Porque eu imagino-me nessa situação e eu acho que a primeira coisa que faria era, não sei, voltar atrás. Eu já que estou aqui, já às vezes penso, Marta, já fizeste tanta coisa, vá, vamos. Sim, é um bom exercício. Tu consegues, bora, vamos fazer isto, vai correr tudo bem, há mais pessoas boas do que mais neste mundo, que é sempre o meu pensamento, e podes contar pelos dedos as vezes que te correu alguma coisa mal, que não correu, é raro. Aconteceu algumas coisas, alguns sustos, mas no geral, viver é brutal. Claro. Marta, tu já disseste mais do que uma vez também que, mais do que as viagens em si geograficamente, são as pessoas que lá estão e as diferentes culturas que te fazem aprender realmente algo. Sentes que há traços da tua personalidade que mudaram desde que começaste esta tua viagem há 10 anos, com todas estas experiências, e consegues identificar se quer esses traços, ou é algo que foi acrescente naturalmente e achas que faz parte? Nós estamos em constante mudança, ou pelo menos deveremos estar, e pelo menos eu tento trabalhar sempre num eu melhor, vá, digamos assim. E claramente que as viagens me transformam, e cada viagem, se calhar agora menos, por já ter vivido tanto, mas claro que cada viagem me transforma de certa forma, e no meu dia-a-dia, se calhar o estar mais atento ao outro, até porque, pronto, eu neste momento sou líder de viagens, levo pessoas a viajar comigo para a Guiné-Bissau. É outra responsabilidade. E sim, e também mostrar outra visão às pessoas, que as pessoas às vezes vão com ideias quadradas do que é isto e ponto, e não é bem assim, portanto, eu acho que o estar atento ao outro, que sempre teve um bocadinho incutido em mim também, continua e prolonga-se, e a relação com o mundo natural, eu estou sempre no meio da natureza, eu acho que é isso no meu dia-a-dia, a simplicidade, é ver as coisas das formas mais simples, que a vida é simples, na verdade. Nós é que às vezes complicamos. Claro que sim. Achas que as viagens também mudaram a forma, como tu te vês a ti própria, e as outras pessoas também, e o mundo em geral? Ou seja, tudo à tua volta mudou completamente, acredito eu, com essas viagens. Achas que serias outra Marta, se estas viagens não estivessem na tua vida? Isso devia ser uma pessoa completamente diferente, se não tivesse tido este rumo, se calhar estava, olhas-te, poderias estar aqui na rádio a trabalhar, podias estar na televisão, podias estar a algures. Sim, porque tiraste o curso de comunicação social. Exatamente. Mas, sim, claramente que a viagem tornou, e hoje em dia estou em casa, tenho que estar sempre a fazer alguma coisa, ou já a pensar na próxima viagem, portanto... Como é que se planeia uma viagem? Eu não planeio. Não? Eu tenho um problema que eu não planeio viagens. Quando é para os outros, tenho que planear, mas para mim... Ok, para ti não. Não, normalmente marco só... Mas porquê? Porque eu gosto do imprevisível. Bem certeza. Do imprevisível, não saber onde é que vou dormir naquele dia, e estou na rua e quero ir para um sítio, ou para uma cidade, e vou perguntar, olha, isto é fixe, melhor que os locais, para me aconselharem, não há ninguém. Claro que sim. Ir por aí, gosto também muito do estilo road trip, portanto, aí não há nada para marcar, é só ir com o vento, ir ao sabor do vento. Portanto, eu não organizo muito. Normalmente, se for para algum país desconhecido, marca a primeira ou a segunda noite. Claro, e depois a partir daí... É o que for. Sim. A tua última viagem foi à Grécia, pelo menos, segundo o teu Instagram, também não sabemos se foi mesmo até à Grécia. Já tens a próxima planeada? Vou, vou, amanhã para Ofeial. Eixi, ok, pronto. Vou amanhã para Ofeial, mas pronto, é uma viagem. Quanto tempo é que ficas entre viagens? O mínimo possível? Ultimamente tem sido pouco, tem sido pouco, mas sim, agora também estou muito ligada ao mar, e à conservação dos oceanos, portanto, faço muito mergulho, free diving, então ando de volta disso, então vou mergulhar com os tubarões agora. Quantas viagens é que fazes por ano, mais ou menos? Não sei, não sei. Não contas? Não sei, não sei. Sim, vou fazendo. Como líder de viagens, devo fazer umas quatro, faço Senegal, Guiné e Sri Lanka, portanto, este ano ainda vou ao Senegal, à Guiné ou Sri Lanka, depois devo ficar por lá, a Maldivas, a Indonésia, devo andar por lá. Qual é que foi, assim, o país que tu mais gostaste até hoje? Essa é uma pergunta, não tem resposta, Não tem resposta, ok. Mas se calhar o que me sinto... É como filho favorito. Exato. Mas se calhar o que me sinto mais próxima neste momento é a Guiné-Bissau, porque vivi lá, trabalhei lá, falo crioulo, portanto... E continuas a ir lá? Todos os anos, e leves pessoas lá. Ok. A conhecer aquela terra. Qual é que foi, assim, aquela viagem, não sei, que te feralou expectativas? Se é que isso existiu sequer? Eu acho que essas viagens, mesmo que aconteça alguma coisa, que tu não estejas à espera, ou... Tires sempre algo daquilo. Exatamente. Eu acho que, agora assim, não me lembro, acho que há viagens até que te... que é o contrário. Eu tento não ir com muitas expectativas, mas, por exemplo, eu há dois anos, fui à Geórgia, dois ou três anos, e não tinha expectativa nenhuma por aquele país, e percorri o país todo à boleia, e achei fenomenal. E o que é que eu sabia da Geórgia? Nada. Nada. Não sabia quase nada da Geórgia, sabia que a capital era Tbilice, e pronto. E foi muito mais que isso. Portanto, eu acho que o ideal, quando vais viajar, é não ter muita expectativa. Ainda por cima, num dia de hoje, nos dias de hoje que vivemos, com base, temos as redes sociais que nos mostram tudo, a que sítios ir, a que sítios tirar as fotografias, tu vais lá já com essa expectativa, com a ideia de que queres ir lá, queres tirar aquela fotografia, queres ir comer aquela coisa. Sim, sim. É tudo muito programado também. É tentar também sair um bocadinho disso, e viver a tua própria experiência, porque há tantas estás a viver a experiência dos outros, e é isso que também te torna único, fazeres a tua própria viagem. Tu já conseguiste convencer alguém do teu círculo mais perto, familiar, amigos, a ir contigo nessas viagens? Então, o ano passado, veio a minha mãe. Ok. Mas já estavas a tentar há muito tempo? Há muitos anos. Há 10 anos que eu viajo, a minha mãe nunca tinha viajado comigo, porque não tinha-se para Guiné-Bissau. Ok. Eu pus a minha mãe a andar em canoas, a andar em motas, pá, eu lembro também de que entrava numa canoa que era um tronco. Minha mãe, eu não vou naquilo, põe não, eu vais. Mas achas que apareceu um crocodilo. Coitadinha, pá. E foi a viagem, foi a viagem da minha vida com a minha mãe. Quero repetir, porque, pronto, foi ela que me traçou o mundo, e graças a ela... Claro, e é especial para ti. É muito, graças a ela, que sou quem sou hoje, e tenho diversas oportunidades que tive por causa dela. Claro que sim. Marta, diz-me uma coisa, que frutos é que tu consegues dizer que colheste ao longo da tua vida, desde que começaste a fazer todas estas viagens, seja em termos pessoais, como em termos profissionais, o que é que tu mais retiras destas viagens, para a tua vida? Neste caso, é a bondade das pessoas. Onde quer que tu estejas, há sempre alguém que te vai estender a mão. E isso muda-te a ti também? Sim. Ainda ontem, estava aí para casa, estavam os miúdos a pedir boleia, eram cinco miúdos, eu parei, e eles, vai-me dar boleia, eu vou lá, entra, embora. E dei boleia a todos, e são estas coisas simples, que se calhar, se eu não viajasse pelo mundo, tinha os miúdos a pedir boleia. Sim, muitas vezes não ligamos nenhuma. Não ligamos, então eu acho que é mesmo estar, isso foi isso que me trouxe as viagens, e a simplicidade da vida, a autenticidade, e a naturalidade. Muito obrigada, obrigada. Obrigada.